Bora, uei, bora, ua, aquele pique, pique todo hein, vamo, bora, uei, som, uei, certo rapaziada, boa tarde pra nós, New York na voz, certo, meu mano, o Jota na contenção, G8 Corporation tá na casa, aquele pique DJ Vitor, é assim, vem, Mano, eu tive visão, mais um jovem preto visionário, correndo muito sempre a milhão, visão ampla sem olhar pro lado, mano, eu tive visão, mais um jovem preto visionário, correndo muito sempre a milhão, visão ampla sem olhar pro lado, faço rap sujo, busco lá no fundo, yeah, já que meu bem tudo do fundo do poço, escolho viver minha vida nas linhas que eu traço, escrevendo revoltado com sangue no olhé, vários que tentaram me jogar pra baixo, só tô vindo de baixo, se fudou de novo, fala de mim, mas não faz o que eu faço, eu tô fazendo rima, tô fazendo amor, Eu faço pela mina e faço pelo hermano, que corre pelo certo e nunca fraquejou, eu tô com a mina certa, sei que a hora é saco, infelizmente muitos ae se atrasou, e eu voltei, voltei, negou, dessa vez nós veio pra ficar, preto no top, preto no top, segue seu jogo, irmão, nós vem me atrasar, eu faço parece e faço porque eu sou pratico, no meio de jogar meu corre se você não praticou, olho pra trás e lembro quantas coisas que ficou, Quando as coisas me falou, eu me senti amigo, mas quase me virou, eu me senti amigo, quando eu morro, então falou, eu tava morto, então falou Ei, vamo dar um rewind ali mano, vamo dar um rewind certo, vamo pegar o mic, vamo dar ali então, ei, 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 certo, vamo dar um rewind, volta o beat desde o começo ali, certo rapaziada, vamo lá, é isso, é aquelas coisas, vamo, 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 ei, 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 aquelas coisas, EP Fé tá na pista, certo rapaziada, curte lá, vem com nós, é assim ó, Mano eu tive visão, mais um jovem preto visionário, correndo muito sempre a milhão, visão ampla sem olhar pro lado, vem, mano eu tive visão, mais um jovem preto visionário, correndo muito sempre a milhão, visão ampla sem olhar pro lado, faço rap sujo e busco lá no fundo e é, já que não vejo tudo do fundo do poço, escolher viver minha vida nas lenha que eu traço, escrevendo revoltado com sangue no olho e é, vários que tentaram me jogar pra baixo, só que eu vim de baixo se fudou de novo, eu tô com a mira certa, sei que a hora é essa, felizmente muitos aí se atrasou, Faço pela mina e faço pelo irmão, que corre pelo certo e nunca fraquejou, eu tô com a mira certa, sei que a hora é essa, infelizmente muitos aí se atrasou, eu voltei, voltei, negou, dessa vez não veio pra ficar, preto notou, preta notou, segue seu jogo, irmão não vem me atrasar, eu faço parecer fácil porque eu sou pratico, não vem jogar meu corre se você não praticou, olho pra trás e lembro quantas coisas que ficou, minha mãe sempre dizendo, pensa na frente, filhou, quem tava lá comigo quando os cana me fojou, barulho se desamigo, mas as costas me virou, Se eu dependesse disso eu tava morto então falou, eu tava morto então falou, vem, mano eu tive visão, mais um jovem preto visionário, correndo muito sempre a milhão, visão ampla sem olhar pro lado, vem, mano eu tive visão, mais um jovem preto visionário, correndo muito sempre a milhão, visão ampla sem olhar pro lado, 24k ou de Juju, os moleque é brabo e eu falo pra tu Se tá dois, passa nada, segue a meta, vem sem farsa Seu comédia, tamo na praça, com estratégia Nada de graça, mas eu tenho a rédea É tipo chegar agora, e já ir Tenho sorte, tenho a fé de Cristo E eu confio nela, esquinas fazem por mim E eu pago o preço, tudo que eu vi não é nenhum terço Seus pelas não deixa saber meu endereço Quem é cria se envolve, bem recebido em vários lugares Com equipamentos particulares, olhou no olho, não é X9 Linhas tortas, papo reto, despertada a essência Destruindo ilusões mentais, só por questão de sobrevivência Se tu não bate, apanha na cara, se tu não vive o sonho te mata Eu tô fazendo por mim, sei quem é e que trama meu fim Então fica no sigilo e não paga de bandido A cobrança chega, tu tá perdido Então me chamando de vendido Fé rapaziada, é isso mesmo New York G8 Corp, J, colisão Hip Hop, boa tarde pra nós Começou hein rapaziada, começou hein, bagulho vai ficar doido Sabe pra geral que começou a assistir nós aí, ó Tamo junto, é o rap do 047, certo? Vamo O nome dessa aqui é Megafunk, certo? Ei, essa aqui é EPFé rapaziada Pode jogar no mapa, é aquelas coisas Vem, vem, vem Bitch já tocou o Megafunk Já de baile é claro aqui só rola scan Tá de olho na minha blunt Tá de olho na minha blunt Meteu papo de estado de transe Bitch já tocou o Megafunk O Megafunk Já de baile é claro aqui só rola scan Tá de olho na minha blunt Tá de olho na minha blunt Meteu papo de estado de transe Baby é que eu tô no corre Olho aberto não dá mole Transações milionárias esse ano É o bonde 777 decolando De primeira classe, tá tudo bem Comendo três vezes no dia, amém Fui no norte buscar um açaí de Belém Hype mesmo, mano, é cê viver bem Dando valor ao que conquisto E enquanto cê assiste Acordei a tempo de um rolê na city Então liga pra elas O combo tá pago E lá no Galeras Vai ser um estrago E cita o meu nome Curte o pretinho Curte o pretinho Sujeito homem Ela quer se divertir E os meus irmãos faz a cena tipo GTA E ela se joga e joga a sua rapa Vem, beat já tocou o Megafunk O Megafunk Já de baile é claro aqui só rola scan Tá de olho na minha blunt Tá de olho na minha blunt Meteu papo de estado de transe Ei Já tocou o Megafunk Já de baile é claro aqui só rola scan Tá de olho na minha blunt Tá de olho na minha blunt Meteu papo de estado de transe Meu pai te criou um otário Não é nem o meu Me ensinando o que é certo Mas o caminho quem fez fui eu Disfarce em dia Cola com cria Voando alto Ela delira grana na conta Fazendo o meu rolê de corola Então duplica tudo que é nosso Tudo que eu quero eu posso Só não rola falar de ice E de pulso congelado Vocês tão pelo Bright Vão tudo se estrepar É a G8 e vai te achar Vai te achar Vejei na caverna com armas na mesa Fire beats in the house e não se assuste com a grandeza Cheguei na caverna com armas na mesa Fire beats in the house e não se assuste com a grandeza Fazendo o quão que eu tenho na mão Mas se eu atiro primeiro Explano minha localização Fiquei na G8 e trampei de milhão E agora pra vocês Nunca, nunca mais não dá não E a breja Vem, vem Quem sabe vem com nós assim Vem, 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 vem Vinte já tocou, mega funk Dia de baile, é claro, aqui só rola skunk Tá de olho na minha blunt Meteu papo de estado de transe Vinte já tocou, mega funk Dia de baile, é claro, aqui só rola skunk Tá de olho na minha blunt Estado de transe G8 corp naquele pique não tem jeito Essa aí é relíquia também Essa é só de cria Fé rapaziada Aquelas coisas Vem com nós Noite sinistra, nome desse Mente sinistra ou cai da noite Visão sinistra pela madrugada A vida cobra quem é de verdade Quando o chicote estrala Mente sinistra ou cai da noite Visão sinistra pela madrugada A vida cobra quem é de verdade Quando o chicote estrala Correndo muito, brincando pouco Ganhando muito e moscando pouco Falando tudo que tiveram medo Fazendo tudo bem melhor e cedo Voando baixo, segue o trecho Esse é o segredo Fala a menos e ouve mais É só os casidos, o baile rapaz Cantando que eu vivo De mentiras já basta vocês Só sabe dar tiro Nós que tem a Glock Sim, são tudo burguês Colando onde não era anotado E agora bem recebido Camisa de time, estilo e conforto Ela chama de... Não adianta aproximar Agora que nós decolou Só acompanha aí de baixo Que é o lugar de quem desacreditou Predestinado a vencer Eu mantenho o foco Não posso me perder Fake fellas, fuck fake friends Quem não deve não teme Nigga move em silence Faça o cash em silence Nigga move em silence Silence, silence Nigga move em silence Faça o cash em silence Nigga move em silence Quem sabe vem com nós É assim ó Mente sinistra ou cai da noite Visão sinistra pela madrugada A vida cobra quem é de verdade Quando o chicote estrala Mente sinistra ou cai da noite Visão sinistra pela madrugada A vida cobra quem é de verdade Quando o chicote estrala E é isso mesmo aí Salve aí pro Mano Z Mano Z aí ó Na contenção naquele pique Participou de sons também certo É isso rapaziada É isso né rapaziada Molhando a garganta pra não passar veneno Vamos lá DJ Vitor Pode passar pra próxima aí É isso É isso É isso Essa aqui tem um clipe lá no Youtube Certo rapaziada Lá no meu canal New York Só jogar no Youtube Tudo nosso O nome dessa aqui é a fé É assim É assim Vem Tem que ter fé pra virar Na baixa cabeça vai ter que lutar Tem que ter fé pra virar Fé Aperta o cinto que vai decolar Tem que ter fé pra virar Na baixa cabeça vai ter que lutar Tem que ter fé pra virar Vem Fé 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 Tô crendo naquilo que ainda não vejo Fiz o gol de cabeça Mas foi eu quem comprou o escanteio Com outros valores Que cês não entendem Sucesso pra mim A gente tentando mudar Por isso ausente Mulher, ouro e poder Lutando o que se conquista Isso que malandro quer Por isso que se arrisca Azarada é o saci Nunca começou com o pé direito Peguei com dois pés no peito Agora não tem mais jeito Tô volado pelo disfarçado Cantando Que eu vivo e nunca esqueci De quem tava do lado Família e alguns chegados Sabem que eu venci Só me liga pros progressos Aqui não tem mais sorte Só o fez matador de vampiro Caçando até a Lara Croft Tem que ter fé pra virar Na baixa cabeça vai ter que lutar Tem que ter fé pra virar Aperta o cinto que vai decolar Tem que ter fé pra virar Na baixa cabeça vai ter que lutar Tem que ter fé pra virar Vem, 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 vem Criminal influence Realmente influenciou Me vou garra pra vencer Até porque não vi de Moscou Então não vou moscar Liso boy style Ela achar bonito o jeito Que eu vou pro baile Correria hoje Preciso saber o que vamos amanhã Problemas maiores Tipo guerra de titã Independente da ação E vocês com essa atuação Já estão no declínio Pra saber minha localização Dreyer and Nash Na minha bag tem a blunt Joga e mexe Ao som do Mega Plug Dreyer and Nash Na minha bag tem a blunt Joga e mexe Ao som do Mega Plug É isso rapaziada EP Fé Meu primeiro trampo na pista Certo? Aquelas coisas Que eles pique Eles pique todo Chega meu mano jota Chega meu mano jota Essa aqui é o papo reto Essa é o papo reto Rapaziada Flaga Querem nossos times Só fazem por hype Ela nunca vão ser Ela nunca vão ser Nunca, 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 nunca Não é só por hype Cês só querem hype Ela nunca vão ser Ela nunca vão ser Nunca, nunca, nunca Querem nossos times Só fazem por hype Ela nunca vão ser Ela nunca vão ser Nunca, 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 nunca Não é só por hype Cês só querem hype Ela nunca vão ser Ela nunca vão ser Nunca, 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 nunca Hoje a casa cai E joga pro pai Que eu quero ver Teu popo bater, teu popo bater Casa e do leipai, problemas reais Não sei se meter, batendo de frente Que eu quero ver, aprendi a ludibriar A diversidade da vida, planeando Tô voando, tô sempre de partida Um brinde aos que se foram, sem despedida Pilotando a pageiro, na fuga com os cria Represento minha área mano, moral de cria Eu não comprei né mano, vocês ainda se pagando Quem é no esplano né mano, moral de cria Eu não comprei né mano, vocês ainda se pagando Quem é no esplano né mano, aqui não tem migué Nunca colo com os comé, então não ramé Então não ramé, trago bom, traje bolado O que te mais cara, o dinheiro no bolso Hoje tô calmo, traje bolado E o que te mais cara, o dinheiro no bolso Querem nosso style, só fazem pro hype E eu nunca vou ser, eu nunca vou ser Não é só pro hype, cês só querem hype É ou nunca vão ser, é ou nunca vão ser, nunca, 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 nunca Meus manos escrevendo hits, dominam a city com rimas de pérbole Não tem teu sei, vai, estuda a metáfora Linda, Chica que baila, joga seu charme na onda da bala Linda, Chica que dança, seu corpo balança na onda do lança Tava na cara, puxou de cabelo, fudendo meu louco no pelo Sem essa porra virar, sai de meu toque, vou pro olhar Chama a favela, chama o doente, chama, chama, chama Sinto que nada pode nos parar, vou ver melhor na minha pior fase Por isso valorizo que é de verdade, quando meu time entra em campo É sem empate, é sem empate, quando meu time entra em campo É sem empate, tem meu melhor na minha pior fase Por isso valorizo que é de verdade, o mundo é clã e sem passagem Prefiro o Travis que é Green Valley Claro, tá maluco, é de clia Fala pra eles G8 Corp, pô, tá maluco, não peita Colisão Hip Hop, tá na casa, certo? Querem nossos times, só fazer por hype É o nunca vão ser É o nunca vão ser Nunca, 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 nunca Não é só por hype Cês só querem hype É o nunca vão ser É o nunca vão ser Nunca, 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 nunca Querem nosso style Cês só querem hype É o nunca vão ser É o nunca vão ser É o nunca, 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 nunca É só por hype Cês só querem hype É o nunca vão ser É o nunca vão ser Nunca, 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 nunca Nunca, nunca, nunca Nunca, 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 nunca Nunca, 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 nunca Chega aí pra curtir um rap meu mano, é só chegar, tá em casa É isso rapaziada Essa aí já é a parte 2 Essa aqui é a parte 2 desse sonho Saiu recentemente aí Saiu recentemente no meu canal, é só flagrar Arroba www.youtubebarranyork Vocês aqui são crime, mas nenhum dos seus manos tem passagem Não que eu me orgulho disso, mas falar o que não sabe é viagem Vou no carona e volto pilotando, você sabe armar do meu mano Transalp, Lander e XRE, pilotando na fuga, a boa é vencer Tênis de corrida, mas eu tô na rua, sempre velocista, eu tô pique-puma Sou vencedor, isso é fato, mas é pela Chauri que tá do lado Se eu precisar pagar, tem o que comer, vou ter que matar pra não morrer Se vestir bem ou sobreviver, realidade paralela que não pegou a ver Peguei na caça do malote, viver do que ama é difícil, mas vale a pena Sei que aqui não se envolve, sem seus olhos que te condena Nike Shox R4, fiz o fofo atrás do meu sonho Passou a fase sem comida no prato, de bucho cheio com o ponho Diferente desde as roupas Pique, jogador, sadio, NB dry, toco terror Fechado com a vira Disparo de glauco, causando chacín Back suit, torço John do beat Na regra e vendia a droga de blackfit Passou de frente, claro, vai tombar A doença da piranha, chamou pra fuder Para a feia, não vai intimidar Me solta a garota, não amo você Minha energia sendo trabalhada, pilantras a iodo Recebe em dobro, foco nas verdes, minha fé em alta Pouco me importa a vida dos outros Quero MD, tô cansado de linha Para depois da night guardei um fini Quero MD, tô cansado de linha Se a vida é uma droga, transformo em ti Quero MD, tô cansado de linha Para depois da night guardei um fini Quero MD, tô cansado de linha Se a vida é uma droga, transformo em ti Minha energia sendo trabalhada, pilantras a iodo Recebe em dobro, foco nas verdes, minha fé em alta Pouco me importa a vida dos outros Papo reto, rapaziada Dá um pause aí DJ Vitor Salve meu mano, me chamo New York Certo, tamo fazendo uma live aí Direto pro Youtube, tá ligado É isso mesmo, rap do 047 Bagulho pegando preço, certo Tamo junto, tamo junto Pode soltar o próximo beat aí DJ Vitor Naquelas coisas Não me desce, é cartas na mesa Cartas na mesa lá no meu canal JMC E a Humildade, cartas na mesa Humildade, cartas na manga Humildade, nossa maior riqueza Papo reto, que ninguém tá panguando Humildade, cartas na mesa Humildade, cartas na manga Humildade, nossa maior riqueza Papo reto, que ninguém tá panguando Se viesse, animais, redmeia Maldade, ambiente, instinto, anseia Sinceridade, sai-se um 9996 Maldade, ambiente, rodeia Incendeia Na mente é uma brisa sinistra tipo Meia, 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 meia Levaram meu mano, a VT da civil Nerd na favela, que clona cartão Nunca nem vi Raio meu mano, dia catrofão Chame de tritinho Na caça do dólar No vício da droga Isso que for Muita droga, miniclinicar Essa mina é muito sinistra De quatro mil quatro Sinim privê Liberdade pra quem tá privado Papo reto, cartas na mesa Humildade, cartas na manga Limpatica, que dança Rebola, raba Na onda do lança Humildade, cartas na mesa Humildade, cartas na manga Humildade, nossa maior riqueza Papo reto, que ninguém tá panguando Humildade, cartas na mesa Humildade, cartas na manga Humildade, nossa maior riqueza Papo reto, que ninguém tá panguando Se prova, não bate, recunha Bala, clava na face Pega a vez e ou suma Eu não quero o seu respeito Quero vencer essa fase Sucesso pro meio e pros nossos Sem querer atrasar Não gostou, manda buscar 047 fazendo bagunce Ela quer aventura e nós tamo na bala Se vir de encontro vai parar na vala Band fechado e não tô mais brincando Glória de treia, eu já tô voando Clima quente e é litoral Tudo que elas gostam De Juliette e Dene Neguinho apavora Ela joga a bruxa da boca No crime se excita Tem vários que ronca No final sempre hesita Só de olhar no olho Já entende o veneno Nós ganha na raça Tomando tudo que os baganjam de graça Postura de band Meu verso expande Não tenta a sorte Que eu vim do norte Papo de futuro Tava fechado Claro, pulamos o muro Não vou mais parar Falou que ia brotar Fire na bomba Seguimos na sombra Seguimos na sombra G8 Corp G8 Corp Aquele pique Aquela show Aquelas gols Aquelas gols Essa aí foi a mais recente, né? É isso Pode dar um pause aí Meu mano Pode dar um pause aí É isso rapaziada Agora vamos dar um Um break aqui Pra gente fazer umas paradas Com a colisão aí, certo? Colisão Hip Hop Tá na casa agradecendo Aí DJ News Aquele pique todo É isso aí família Obrigado E o pessoal que tá assistindo Esse é o projeto Xtreme E New York não vai vir só agora não, tá? A gente vai ter uma live só da G8 G8 Corp Ele que é o gestor lá do Da gravadora Do menino Do menino Vai pegar quem gravar com a G8 lá Que ele vai ver Ele vai trazer pra uma nova live Cara Daqui é só progresso A gente tá começando É uma luta Não é fácil fazer o que a gente tá fazendo A gente aí meio que Todo mundo espremidinho no carro, né? Chegamos, DJ Vitor Fez a frente aí pra conseguir o lugar Obrigado A família aqui da Do sítio A gente tá num sítio Depois a gente vai tirar uma foto aqui Mostrar pra galera Bem longe de Itajaí, né? Bem longe Bem longe dos vermes Bem longe de tudo, né? Espero que não venha Mas aqui tá autorizado Beleza? Jota, obrigado Bota a Trixte ali, mano E é nóis É isso aí Família Colisão Não podemos tá na rua Trixte Mas tamo fazendo aqui o O corre E a gente vai fazer um sorteio, né? O New York Verdade Tem um sorteio aí, rapaziada Pra quem tá assistindo a live Da Vision Vamos montar uma regra Quem curtiu Curtir agora Ela vai botar um post no G8 Ou Ela vai jogar um post com uma foto agora E quem curtir e comentar lá Vai participar do sorteio Fechou, rapaziada? Então é isso Quem curtir a publicação lá na G8 Corporation No Instagram Qual Instagram? G8 Arroba G8 Corporation Lá no Instagram, rapaziada Quem curtir a foto E comentar lá Já tá participando do sorteio Fechou? Várias peitas da Vision Família Colisão Não tem esse negócio de Ah, é meu não Aqui é tudo nosso Nada deles Nada deles Aqui não tem esse negócio não New York Conheço um pouco da sua história Mas o povo não conhece É isso Rapaziada Quem é o New York? Fala pra mim Quem é o New York? Rapaziada Vou passar a visão pra vocês O bagulho é o seguinte Me chamo de New York N-I-O-R-Q New York Vim lá do Pará Tá ligado? Tenho 26 anos Atualmente morando ali Tá já aí Certo? E sou proprietário da G8 Corporation Tá ligado? Além de mim Tem vários outros MCs no coletivo E tamo levando pra frente Essa nova wave do rap Certo, rapaziada? Chuva de papo reto Tá ligado? O rap é a vivência Nunca deixou de ser E pra nós Década de 90 Nunca vai deixar de ser a vivência Certo, rapaziada? E é isso A gente preza por isso Os beats daquele jeito Que vocês sabem E as letras naquele pique todo G8 Corporation Só seguir no Instagram Só uma pergunta Se eu quiser gravar Claro que eu sou DJ, né? Mas se eu quiser gravar meu som Posso chegar lá na G8? Claro, G8 Corporation Tem o horário comercial, certo? De segunda a quinta-feira Das 14h às 19h Pega a visão Não é três Não é uma Das 14h às 19h Certo, rapaziada? Quer gravar um som com a gente? Ah, não tem o beat? New York é beat make Chega lá, tem o beat Ah, mas eu não tenho onde gravar Grava com nós 200 pila Com beat meu Mix Master do G8 Corporation Chega com nós E os caras estão fazendo até No videomaker também, né? Claro, tem clip Tem tudo, rapaziada Tem o pacote completo Tem o pacote completo Tem tudo É a produtora A gerencia a rede social Manda Tá ali, né? Minha secretária tá ali na função É ali a assessora de imprensa Salve, amor Tamo junto Minha esposa linda Te amo Assessora de imprensa É isso, rapaziada É da G8 Corporation É isso, nós não para Nós não para Então, galera, é isso aí A gente vai estar fazendo várias lives Antes dessa, a gente teve É... Teve uma live session de grafite Com o Juba e o Algrim Que a gente vai fazer outra A gente teve também É... Ducati E Gabriel Pires Também vai ter outra Lá no Gravatar A gente já tá vendo a data E... A gente teve ontem Que deu uns probleminhas Mas vai voltar também Fizemos uma parte Que foi o NG E convidados Corre lá NG e convidados Que a gente vai estar fazendo a fase Semana que vem agora Nós temos o nosso... Nosso amigo Bitoca Fazendo lá o... É... Um sonsaço Catobi Fazendo o som com os seus convidados Também vai ser num lugar legal Um bar Uma coisa... Uma parada muito massa Curte aí A inscrição O Vitor É o nosso DJ Fez parte da escola do Colisão A gente não tá na rua Mas a gente vai voltar pra rua Estamos esperando aí Fazer os movimentos Ok? New York Vem pra cá Vamos começar mais som Daqui a pouco Curte essa postagem G8 Corporation No Instagram E a gente vai fazer o sorteio lá Vamos lá DJ Solta o som Cadê o... O microfone do New York E vamos dá-lhe DJ Vitor No som E... Jota Beleza? Chega aí Olha o seu chegando I Jeito corte I Naquele pique Naquele pique Naquele pique Jeito corte Tocando samba Vem, vem, vem Meu bem A vida é curta Eu cansei de perreco Quero viver também Tocando samba Vem, vem, vem Meu bem A vida é curta Eu cansei de perreco Também Noite sinistra Uns longe de vista Quem luta Conquista São vários na pista E a fé tá no porte Três, cinco, sete, malote Dinheiro pra mãe e filhote Cavalo, galope Firmata Como bem mais do que forte Me passa o corte Direto pro monto Lá do SV Ante cês vê Ou de vagabundo Boa moleque Quebrada gritando É tipo jato Que tamo voando Cana da boca De sempre cantando Dizendo a boca De quem tá tampando E como nós tá Mequizada, né? Fala New York Só Fé, 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 fé Como nós tá Mequizada, né? Fé Fala New York Só Fé, 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 fé Vem, vem, vem Meu bem A vida é curta Eu cansei de perreco Quero viver também Toca do samba Vem, vem, vem Meu bem A vida é curta Eu cansei de perreco Quero viver também Resolvi Tudo que me atrasa Fome de vencer Olha bem pra minha cara Investindo hoje Pra não pelar pra faca Seleção camisa sete Se desmarca Não ligo pra marcas Conto com meu dia Toda se sonar Que roube ele pra mim Vida cara Combina com neguim Mil e uma noite sem fim Não tem uns 40 ladrão Mas tamo tomando Tudo de volta Toreg, juju, novo lampião Depois disso é ser É nossa Vitória é minha E eu vim buscar Com sede e nada temer Pro mundo N, I, O, R Que é diretamente do S, V Fé 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 Tocando samba Vem, vem, vem Meu bem A vida é curta Eu cansei de perreco Quero viver também Tocando samba Vem, vem, vem Meu bem A vida é curta Eu cansei de perreco Quero viver também Salve mano Caim Salve mano Caim Tá privado Mas logo é nóis Aquelas coisas Privado de Itajair É isso PJL Vai cantar irmão Tamo junto Vamos pra próxima aí Sujeira certo Essa faixa tem clipe Tá ligado mano Tamo lá no Brasil Grammy Show Playlist de drill do Brasil Melhor playlist do Brasil Tamo lá Sujeira 047 Vem com nóis Aquele pique Aquele pique É assim certo Sujeira Sujeira G8 Corp Aquele pique G8 Corp Naquele pique G8 Corp Naquele pique Naquele pique É assim G8 Corp Sujeira SV Sujeira Tem que saber chegar Se não pra ti é sujeira G8 Corp Sujeira SV Sujeira Tem que saber chegar Se não pra ti é sujeira Não quero dinheiro Isso é pouco pra mim Achei o que tava faltando Minha régua é começar a fazer o G Não, o Brasil não A JLAC está pilotando Cachê adiantado Sinto que a hora é chegada Preto vencendo Não tem descombro Não falho na missão Sempre com a visão ampliada Lado sujo do mapa Anderzada de rua Bico na festa Comenta 047 G8 Minha banca Chupinzada É merda Eu não gosto Interesseira É merda Eu não gosto Style fake É merda Eu não gosto Pet de 30 É o meu e ela gosta É que nós tá forte Tá portando grife Cartier e joias Caras muito chique De madrugada O chicote estranho Não arruma nada E é bem melhor Noites viradas A alma blindada O portal aberto E não tem o dó E eu não tenho o dó Vem G8 Corp Sujeira SV Sujeira Tem que saber chegar Se não pra ti Sujeira Sempre se paga o de Glock Eu porto o OG Pra puta ou ciclo Que não ligo pro seu outfit Sport life Naquele pique Indolando na sala Dia de fluxo Noise e bala Joga pra mim na onda da bala Destravando tomando água Os nomas na febre De virar moeda no baile E ela jogando seu charme Trajado de Oakley Me pergunta se jogo jockey Cabelinho na régua máxima Tudo é questão de tática Criado com açaí e farinha Vocês açaí com granola Completamente original Por isso eu sei que elas gostam Gasta onda com nós Eles sonham ser nós Mas se tu não sabe da caminhada Então não diga que é nós Nunca diga Nunca diga que é nós G8 Corp Sugira Ei Ei G8 Corp Sugira SV Sugira Tem que saber chegar Ei Tadu Tem que saber chegar Certo rapaziada Essa aí ó Pode dar um pause aí DJ Vitor Por favor Rapaziada O bagulho é o seguinte Essa aqui ó A galera fica como? Em choque Vê nossa rapaziada De balaclava Tá ligado? Luva Camiseta de time Tá ligado mano? Lá de onde nós veio É só isso que rola Tá ligado rapaziada? É o lifestyle G8 mano Não tem como Tá ligado? Por isso que vocês Olha nossa mob É só top boy Tá ligado rapaziada? Só atleta Atleta da rua Solta essa meu mano Ei Ei Sujeira Mix Sujeira Ei 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 Olha minha mob É só top boy Vaza daqui Comédia se não passa Qual que é teu nome? Quem tu conhece? Se não for um dos nossos Muito triste Nós te passa Olha minha mob Só top boy Vaza daqui Comédia se não passa Qual que é teu nome? Quem tu conhece? Se não for um dos nossos Muito triste Nós te passa Voando baixo E não dá pra parar Queto fácil Jogo baixo E não dá pra tocar Time zica Em vista do avanço No correio das notas E sabe que eu tô Então me é só me aciona Destaque mesmo Falso Eu deixo atrás Eu tô atrás Do que é meu Quem dorme fica atrás Elas preferem o neguinho Porque é sagaz Louca da labana G8 Ela quer mais No meu ouvido New York Tu é um dog Mas é o ditado Não aguenta Não se envolve Gosta de perigo De garrafas pela casa Na luz vermelha Ela embrasa E só quer se divertir Toma ré Se tu tenta me atrasar Progresso pros nossos E de resto Deixa falar Deixa falar E elas dizem que eu não presto Sabe de nada Só olha minha mob Só top boy Vaza daqui Comédia se não passa Qual que é teu nome? Quem tu conhece? Se não for um dos nossos Muito triste Norte passa Olha minha mob Só top boy Vaza daqui Comédia se não passa Qual que é teu nome? Quem tu conhece? Se não for um dos nossos Muito triste Norte passa Contando as notas, mano Voando do baixo, mano Só não tenta Cheio de ódio Anos 90 Levo o pódio Se me entende Me escuta A vida é montanha russa Faço oração E peço pra que Deus me livre Falso amores Falso amigos Do caminho tire Se deixa por mim É só atira Tu sabe Quem vem de lá Ninguém tira Quando se quer chegar No topo Luta pelo que quer Mas depois disso Mantenho do lado Os de fé Em vez de existir Vem de quem tu menos espera Então é melhor tu ficar esperto Olha minha mob Só top boy Vaza daqui Comédia se não passa Qual que é teu nome? Quem tu conhece? Se não for um dos nossos Muito triste Norte passa Olha minha mob Só top boy Vaza daqui Comédia se não passa Qual que é teu nome? Quem tu conhece? Se não for um dos nossos Muito triste Norte passa E oito corfe Essa aqui quando a gente toca no show A rapaziada entra em choque É bate cabeça A galera sai se empurrando Fazendo tudo Bagulho tá doido Vem 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 Aquele pique Vem Vem É ago É ago É ago Papo de vez Vocês nem entendem isso Nem tenta é difícil Papo de vez Vocês nem entendem isso Nem tenta é difícil Desde criança, quem tem fé sempre alcança Vê de vilone, mas já foi vingança Apetite atrás das onças é questão de ser e não de ter Não existe o crime comportado, G8 sempre fazendo acontecer Avanço sete casas, o clã sete adagás G8 sem farsas, sempre, sempre sete taças Não me engana que eu sei, não me engana que eu sei É questão de tempo, eu sei, é questão de tempo Mas não pensa que é fácil, tem que sustentar pra poder tá aqui Estimulou que você não entende, na contramão pra me divertir M4 parafal e penteado terado Comédia se passa mal e nunca cola do lado Noite fria passa a porte, acelera o escorte Sabe que eu tô no corre, represento o norte Noite fria passa a porte, sabe que eu tô no corre Represento o norte, sabe que eu tô no corre Papo de vez e isso, não entende isso Nem tenta é difícil, papo de vez e isso Nem tenta é difícil, papo de vez e isso Nem tenta é difícil, papo de vez e isso Nem tenta é difícil, papo de vez e isso Nem tenta é difícil Hoje espero meu espaço pra ter resposta A mão que te abraça e a faca nas costas Magrinho tatuado na caça do malote Chamo a G8, o que nos resolve É que eu sempre preferi fazer o corre sozinho Vendi e ganhei o din, então mano perdi dor E olha o freestyle, bagulho tá rolando G8, o corpo e coliza o meu mano tá portando Que ele pique, que ele pique Que ele pique, que ele pique Sujeira, sujeira Vamo nosso, vamo pra próxima Rede de vidro, que ele pique Pode lançar a próxima, meu mano Vamo aí G8, corta Ei Ei Salve meu mano Caim Os noma de jeta, certo? Plugzinho de cria Ei Os noma andando de jeta Toca no céu, minha meta Já falei nada, me afeta Trástico, bom de bagulho Aperta Noma andando de jeta Toca no céu, minha meta Já falei nada, me afeta Mexe com o bom de bagulho Aperta Sempre sonhei com esse tempo Investi no sonho E agora correndo Eu sei o que eu quero E jamais me rendo Hoje ninguém Cala minha voz Quebrando corrente Rasgando nós Liso, boys, style Red, corred, animo, baile Ganhando hoje, mas no sigilo Ela quer e se amarra nisso Lifeline, eles estão no guiço Elas querem tudo que eu tenho Olha só meu mano Style é louco e não tá fluindo Vem Vem, 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 vem Os noma andando de jeta Toca no céu, minha meta Já falei nada, me afeta Toca no céu, minha meta Já falei nada, me afeta Mexe com o bom de bagulho Aperta Os noma andando de jeta Toca no céu, minha meta Já falei nada, me afeta Mexe com o bom de bagulho Aperta Certo rapaziada, é aquele pique É isso, uma aí de D.Vito Ainda tem mais umas aí Aquele pique Aquele pique tudo, um G8 corpo Ei, 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 ei Certo Dá um pause aí então Rapaziada, só dá um pause aqui Na live, sei que tá da hora pra caraca Salve geral que tá assistindo Salve rapaziada de casa Que apoia a G8 aí, tá ligado Rapaziada, a Vision tá apoiando A nossa live, certo A Vision apoia a G8 Corporation, tá ligado Fechado de milhão com a gente E ela patrocinou as camisetas Aí pra gente tá sorteando hoje Certo rapaziada Aquele pique todo, camiseta da Vision Tá ligado, naquele pique todo Essa aqui do soquinho atrás, tá ligado Essa aqui é raridade Nem tem mais, tá ligado Os caras disponibilizou pra nós Pra botar no sorteio Certo rapaziada Aqueles pique todo Tá lá na G8 Corporation.com, certo? Só ir lá, curtir a foto Comentar automaticamente Tu já tá participando do sorteio E aquele pique final da live Nos vai surtear, certo? E isso aí, só pra deixar a ideia Pra galera assim ó A cultura urbana Ela é muito rica, cara Isso aqui é empreendedor, velho Os manos aí estão crescendo Tipo, eu conheci o New York Ele não tinha gravador A G8 Corporation Cara, ele evoluiu Criou Isso é um negócio O DJ aqui, o DJ Vitor Começou a tocar em festa Isso é um negócio O cara vai fazer show Isso também é um negócio Quem faz a Mix Master Da G8 Corporation É o meu mano J, certo rapaziada? Sim, esses caras aqui Apoem marcas locais E marcas que estão fazendo Pela nossa cultura Os caras estão apoiando aqui, cara Ninguém tá ganhando grana aqui Ninguém tá atrás de grana Mas a gente quer divulgar algo Pra você que é de boa qualidade E são pessoas daqui E local Então acessa lá 003 Vision 003 Vision Arroba 003 Vision No Instagram A gente vai tá sorteando ainda E eles vão tá apoiando a gente A gente vai tá apoiando eles Beleza? Todo mundo aqui ó Tirando eu, né? Tá vestido DJ Vito Puntando o Vision E aí? Vai entrevista aqui É boa Boa malha Boa camisa Boa, boa, boa Aí ó Se o DJ falou Tá falado, né? Então Chega lá 003 Vision Curte Vai lá Compartilhe lá O post no G8 Corporation Que a gente depois Vai tá fazendo o sorteio Devolvendo aqui Pro nosso MC Masterizador Mixador Faz tudo, né? Daquele jeito, né? Na produção musical aí Do Corre Independente Ô Jota Fala aí Qual é o teu Insta Teus redes sociais E já vai pra próxima música Meu Insta é Jota Jota O Sete A Ponto G8 Certo? E meu canal É Jota MC Jota O Sete Sete A MC Acessa lá Que tem um link Na build Também pra acessar Meu canal No YouTube Yeah Paradigmas Tenho muito a dizer Tenho nada a esconder Nesse mundão Pouca coisa faz sentido Quem não pode é raçoeiro Só baixe a guarda Fudeu suas escolhas Vão guiar o seu caminho Tenho muito a dizer Tenho nada a esconder Nesse mundão Pouca coisa faz sentido Quem não pode é raçoeiro Só baixe a guarda Fudeu suas escolhas Vão guiar o seu caminho E faz tudo mesmo Tipo o Abdi Muitos vão ser Tão a pedir De tantos e se acharem sapiens Verdes em mim é o meu habitat Quero mais cedo Não ficar Eu sempre penso O tanto vale o que tens Contribuíso Terrorismo Devolvo o Brasil Possílio Os astros Me escolheram Pode acreditar A gente rica Me odeia Não sei fazer média O povo me acompanha Na caminhada Toco o terror Pra não ter o fim de comédia Paradigmas Animismo Sistemismo Dogmas Os astros Me escolheram Pode acreditar A gente rica Me odeia Não sei fazer média O povo me acompanha Na caminhada Toco o terror Pra não ter o fim de comédia Tenho muito a dizer Tenho nada a esconder Nesse mundão Pouca coisa faz sentido Quem não pode é raçoeiro Só baixe a guarda Fudeu suas escolhas Vão guiar o seu caminho Tenho muito a dizer Tenho nada a esconder Nesse mundão Pouca coisa faz sentido Quem não pode é raçoeiro Só baixe a guarda Fudeu suas escolhas Vão guiar o seu caminho Pera aí, pera aí, pera aí Dá um rewind aí, DJ Isso aí, família Estamos chegando No final da nossa live Vai lançar mais uma, Jota? Tem? E aí, New York Cadê o New York? Cadê o diretor de Cadê o CEO da George Corporation, né? Galera, a gente vai fazer O sorteio agora Deixa eu pegar as blusas aqui Vamos lançar aquela lá De saideira É, vamos lançar Chega aí, chega aí Ó A gente vai fazer um sorteio Bem fácil São duas camisas Vamos sortear duas camisas Qual o número que está aí? Quem é quatro aí? Juan Vidal Juan Vidal ganhou aqui, ó Ê, salvão aí pro mano Vidal Ó, Vidal ganhou Essa aqui, ó Tá gravado Essa é do Vidal Segura aí, Jota Vidal ganhou Lá no museu, pô Nós leva pra tudo lá no museu Salve Vidal Número 2 Quem vai? Quem vai? Número 2 Carrasco ganhou Só os cria Só os cria lá Da G8 Ó aqui, ó Ganhou essa aqui Já tá registrado, Jota Guarda, deixa eu passar pra cá O Jota ainda vai fazer o som aqui Galera, essa é a live Antes de terminar Vem dar o recadinho Curte a gente Corre atrás lá Do Colisão Hip Hop No YouTube A gente não tá podendo Ir pra rua Então a gente tá fazendo Todo sábado e domingo Uma hora de live Convidando vários artistas A gente vai ter uma especial Lá no Marcílio Dias Que a G8 Corporation vai tá junto também Pega lá Pega, DJ Vitor Vamos nessa Essa aí, ó Essa é lançamento Nem tá na pista ainda Nem tá na pista Nem tá na pista, rapaziada Pega a visão Na vida vence Quem se arrisca Em meias trevas Misturo rima com isque e erva Nós tamo na bala Chicote e estrala Vim muitos do tipo só fala No desenrolo não bota a cara Sangue frio em pleno janeiro Minhas quentes até não engano Eu fugi Foi do inferno Hoje o capeta quer ser meu sócio Sempre dois passos a frente Mas sempre montando meu Os dois pés no chão Dizem pra seguir em frente Mas poucos de fato Quis tender a mão Não sei você, não se liga, negou Não vai cair, esse lado é peru O crime não é mamão Um passo em falso, cedelo Pisando, tic tac O tempo passa, fica ligeiro que o homem embaça Então fale, menos e faça Sem burro E puta de faca Quero uma droga sem grama, sem grama, sem p Sem p, reco Carrego dos fardos pagando o pato pra quem sabe um dia sem p Fartec Fala que fecha, sugada é gostosa Poco, poco, poco Porco sumam Que das antigas sou sujeito homem Meu bem ou mesmo o assunto Pago tudo que consumo Apoio pra ser apoiado Respeito pra ser respeitado Não quero nada que não seja meu Pago tudo que consumo Apoio pra ser apoiado Respeito pra ser respeitado Não quero nada que não seja meu Pago tudo que consumo Apoio pra ser apoiado Respeito pra ser respeitado Não quero nada que não seja meu Fala merda, se vira nos trinta Se vira nos trinta Fala merda, se vira nos trinta Ela sarra, se amarra no peito dos trinta É que esses medas tão desconfortáveis Dentro da pop e a roupa Eu mano falado muito e olha só vezendo que é poucas Poucas, poucas, poucas Vem no refrão, vem no refrão Pago tudo que consumo, apoio pra ser apoiado Respeito pra ser respeitado, não quero nada que não seja meu Pago tudo que consumo, apoio pra ser apoiado Respeito pra ser respeitado, não quero nada que não seja meu EP Under, Fock in Grouse, sendo produzido aí pra 2021 Certo rapaziada, então já acabei de acionar meu DJ ali Nós vai fazer as duas últimas, tá ligado? Obrigado por geral que compareceu aí na live, meus mano Carrasco, Juan Vidal, tá ligado? Obrigado ao meu mano, vocês são meus faixas, certo? Tamo junto, pô Certo rapaziada, pode soltar ali DJ Vito Naquele pique Nome dessa aqui é Cartas na Mesa Acabou de sair no canal do meu mano J, certo rapaziada? Flagralagem, oito corp Humildade, humildade, papo reto Humildade, 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 papo reto Ninguém tá panguando, escrevi essa improdú, pede meia Maldade, ambiente, instituto anseia Sinceridade, sai de ciúme, nove, nove, meia Maldade, ambiente, rodeia Incendeia A mente umas brisas sinistras tipo Meia, 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 meia Levado meu mano, pt da civil Nerd na favela, quem clona cartão Se me perguntam, nunca nem vi De acatrovão Chame de rintim Na caça do dólar No vício da droga Isso que é forra Me desclinicar Me do sinicar Liberdade pra quem tá privado Humildade Humildade, carta na manga Humildade, carta na mesa Humildade, carta na manga Humildade, nossa maior riqueza Papo reto, aqui ninguém tá panguando Humildade, carta na mesa Humildade, cartas na manga Humildade, carta na mesa Se prova não bate, recunha Bala clava na face Pega AVZ ou suma Quero ser respeito Quero vencer essa fase Sucesso pro meu e pros nossos Sem querer atrasar Não gostou? Manda buscar 047 faz Rudo bagunce Ela quer aventura Nós tamo na bala Se vir de encontro vai Para na bala Bande fechada Não tamo brincando Gole de Dreyer Já tamo voando Clima quente É litoral Tudo que elas gostam De Juliette e Tene Neguinho apavora Joga a bruxa na boca No crime se excita Tem vários que ronca No final sempre excita Só de olhar no olho Já entende veneno Nós ganha na raça Tomando tudo que os boy ganham de graça Postura de band Meu verso expande Não tenta a sorte Que eu vim do norte Papo de futuro Tava fechado Claro, pulamos o muro Eu não vou mais parar Falou que ia brutar Falei na bomba Seguimos na sombra Na sombra Falei na sombra Seguimos na sombra Rapaziada G8 Corpo Tamo aí É o Drintinho Certo rapaziada Dá um rewind 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 Select Certo rapaziada Essa aqui vamos tentar fazer Naquele pique todo Pra vocês Ao vivão Só dá um pause aí Que eu vou dar O papo de visão aqui Rapaziada Papo de visão Obrigado de verdade Quem assistiu até aqui A nossa live Certo Em nome da G8 Corporation Em nome de todos os artistas Da G8 Corporation Nós queremos deixar aqui Nosso salve Agradecimento Colisão Hip Hop Apoiando a gente aí De mil graus É isso rapaziada Apoia quem tá no corre Tá ligado Nós tá representando 047 Salve meus mano de Santarém Lá no Pará Que também tão assistindo Nossas paradas aí Meu mano Léo Gordo Japa Nego Blue Lá de Uruguaiana Tá ligado Nós tá no Brasil todo mano Não tem jeito É isso Tamo junto É aquela fé Vamos dar Essa é a última Certo rapaziada Tá lá no meu canal Aquele pique Nós vai fazer aqui Pra vocês Certo Fé Fé Do que são o crime Mas nenhum dos seus manos Tem passagem Não que eu me orgulho disso Mas falar o que não sabe É viagem Vou no carona Eu volto pilotando Tô armado Cê sabe meu mano Transalp Lander E XRE Pilotando na fuga A boa vencer Tênis de corrida Mas eu tô na rua Sempre velocista E eu tô pique puma Eu sou vencedor Isso é fato Mas é pela Chowry Que tá do lado E comer Vou ter que matar Pra não morrer Se vestir bem Eu sobrevivi Negui Na caça do malote Viver do que ama É difícil Mas vale a pena Sei que aqui não se envolve São seus olhos Que te condena Nike Shocks R4 Piso fofo Atrás do meu sonho Passou a fase Sem comida No prato De bucho Cheio Com bonho Diferente Desde as roupas Pique jogador Sadio NB Dry Nike Lacoste Fechado Com afim Esparo de Glock Fit Bata de frente Claro vai tombar No instapir A gente amou pra fuder Cara feia Não vai intimidar Me solta garota Não amo você Minha energia Minha energia sendo trabalhada Pilantras Oi Passa na de guarda Eu fininho Quero MD Tô cansado de lins Se a vida é uma droga Transforma o DIN Minha energia sendo trabalhada Pilantras Oi Gordo Recebe em dobro Foco nas verdes Minha fé em alta Vida dos outros É isso mesmo família G8 Corp Não tem jeito Satisfação a todo mundo aí Que tá assistindo a live Certo? E eu não tenho palavra Pra agradecer É isso mesmo Salve pro Vidal Salve pro Carrasco Ganharam as peitas No sorteio Salvando a colisão Salve o Ninho É isso Vem aqui Drica Nossa secretária empreendedora E tudo e mais um pouco Meu amor linda Te amo É isso rapaziada Em breve vai ter casamento de live também A gente vai fazer Ao vivo Galera Essa aqui é a equipe que fez Jota A Drica tava ali nas redes Nosso Ninho Que mandou aí Casamento de live também A gente vai fazer Ao vivo Galera Essa aqui é a equipe que fez Jota A Drica tava ali nas redes Nosso Ninhoorque mandou aí A gestão da produção DJ e Vitor Fez o lance pra trazer Pra cá Pro sítio Quero agradecer a família A galera aqui que tá lá embaixo Tá rolando um De aniversário Mas tá legal Obrigado Obrigado Corre lá Vai ter Catobi Vai ter Semelk Dota A gente tá negociando E de repente Enviados vem também Vai ter o NG de novo Vai ter vários artistas E também vai ter um campeonato E também vai ter um campeonato de b-boy Beleza Valeu Obrigado Vou dar aqui a fita pro Ninhoorque Falar da marca Agradecer os meninos que fizeram o corre pra trazer aqui Certo Drica Valeu Obrigado A gente vai passar um álcool depois Não se preocupa Não Vamos que vamos Dá a visão E a gente encerra a live Deixa o somzinho bem baixinho aí DJ E vamos que vamos Obrigado hein Segue que vai tá salvo lá na rede O som que vocês mandaram Então rapaziada Só antes aqui Eu vou fazer o nosso merchan Claro Sabemos que tá no inverno Vision Lançou esse moletom aqui Rapaziada Tem na versão preta Na versão branca Tá ligado O visto dá uma volta aí pra galera Ver naquele pique Não olha muito hein Rapaziada Que é minha hein Aquelas coisas Logo da marca Naquele pique Certo Então pronto E é isso rapaziada Na cor branca Na cor preta Se vocês quiseram Aqui tá escrito Opa Aqui tá escrito Dreams come true Tá ligado Que é um bagulho em inglês Que eu não sei Mas é